Evangelho do Dia São Tomé Apóstolo, Festa 3 de Julho de 2019 Evangelho, São João, 20 e 24 e 29 Meu Senhor e meu Deus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, 20 e 24 e 29 Tomé chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles, quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos Estende a tua mão e coloca-a no meu lado E não sejas incrédulo, mas fiel Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse, acreditaste, porque me viste Bem-aventurados os que creram sem terem visto Palavra da Salvação